No Vale do Rio Marrecas, uma Francisco Beltrão que, como diz o hino, resplandeceu. Prédios rasgam o horizonte, pessoas de fora são atraídas para trabalhar, estudar, comprar. A urbanização se expande e engole o que um dia foi interior. Mas é necessário conciliar crescimento e equilíbrio ambiental, preservação de áreas verdes, rios, definir o que vai ocupar cada espaço no perímetro urbano. Para fazer esse planejamento, existe o Plano Diretor do Município, que basicamente orienta para onde e como a cidade deve crescer. Desde o ano passado, este plano está passando por uma revisão. Nós vamos ver o que realmente está dando certo, o que não foi feito, o que ainda deve ser feito. Devemos complementar ideias novas e novos projetos ou devemos suprimir alguns que realmente não teriam mais condições de serem executados. O Plano Diretor de Francisco Beltrão completou uma década. Nesse período, muita coisa mudou. A cidade se transformou em polo universitário, a população passou de 70 mil para 85 mil habitantes e os olhos do poder público passaram a enxergar outras demandas, como por exemplo a enchente. Em 2006, um problema que parecia ter ficado para trás. Mas hoje, com a expansão da cidade em direção aos morros, é uma questão que exige permanente atenção. No site da Prefeitura, há uma consulta pública. Através de um questionário, os munícipes podem contribuir com sugestões. E hoje, as ideias também poderão ser apresentadas em uma audiência pública, a segunda deste processo de revisão do plano, que vai abordar áreas como mobilidade, meio ambiente e ocupação do solo. E nós fizemos, então, um resumo de tudo que foi falado. Todos juntamos os temas e fizemos um resumo, um apanhado geral. E estamos apresentando, então, nessa segunda audiência, o que foi discutido, quais são as sugestões, quais são as propostas para os participantes opinarem, criticarem, apresentarem outras ideias ou aprovarem aquilo que foi discutido. Ainda segundo o coordenador de revisão do plano, o cronograma dos trabalhos sofreu um atraso por conta das eleições municipais. Mas prevê que tudo deve ser concluído até junho. E em janeiro não se trabalhou nada em cima do plano. Nós assumimos só o começo de fevereiro. nós devemos, então, concluir ele no máximo, no máximo, até o final de junho.